Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês o trailer do remake do Silent Hill 2 É isso aí, um dos jogos mais cultuados de todos os tempos A Silent Hill 2 vai receber um remake da Konami A Konami que está morta e enterrada há muito tempo Já não faz jogos assim de grande porte Faz bastante tempo né O único que tem continuado é o eFootball lá né Que vocês sabem como está a situação Mas é isso aí, vieram aí, fizeram um evento só pra falar sobre Silent Hill Falaram de mais alguns outros jogos da franquia que vão sair também Mas realmente o grande destaque foi esse remake Que vai ser feito aí pelo Bloober Team Que é o time que fez o The Medium aí O jogo que saiu lá, jogo de terror psicológico também né Que você controla ali uma menina que ela tem Ela está em duas realidades ao mesmo tempo É um jogo bem esquisito, eu não joguei Não sei se é bom, não sei se é ruim Mas pelas reviews que eu tenho visto é um jogo meia boca né cara Mas essa galera vai estar responsável aí por fazer o remake do Silent Hill 2 E pelo que a gente vê de notícias que saíram depois desse anúncio Esse jogo já está em produção faz três anos Então foi bastante tempo que está sendo produzido E a galera já está Quando a gente diz em produção tá galera Não quer dizer que o jogo já está Já está desde o começo fazendo esboço Nada disso né É tipo muito tempo aí de pré-produção Quer dizer que a galera fica Ah vai ser assim, vai ser assado Quem vai fazer, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo Então faz três anos que eles já estão nesse trâmite aí De descobrir quem que vai ser realmente aí a galera por trás E agora né Como tudo parece já está realmente pronto ali pra Não pronto o jogo né Mas pronto pra começar a produção mais forte assim E já tem, não tem data ainda pra lançar Mas já tem uma previsão breve aí de lançamento tá Eles dizem que em 2023 o jogo já estará lançado aí as fontes né Pode ver que o trailer aí que você está vendo Não tem data ainda, não disseram nada Mas a única coisa que tem é que vai ser aí Um jogo de Play 5 e Steam Não vai sair pra as plataformas do Xbox Tá beleza galera Então é isso Eu sou um fanzaço de Silent Hill 2 É, se não o meu jogo favorito O meu top 3 ali tá no máximo ali Cara é um jogo que eu tenho uma paixão muito grande Eu gosto demais Sou bem fanzoca em relação a ele Acho, sei lá, uma das melhores experiências já feitas aí no mundo dos videogames É uma experiência muito diferente assim Que não tem como você fazer em outra mídia É, realmente ele é feito pra você jogar Eu acho sensacional É uma das histórias também mais incríveis Que a gente já teve na mídia dos videogames E eu digo nas mídias no geral assim Cara, uma das histórias mais muito bem contadas aí de todos os tempos E eu não sei, eu tô com o pé atrás sobre isso Porque é um jogo muito querido pra mim E eu acho que é um jogo que não precisa de remake Eu vou ser sincero pra vocês Eu acho que os gráficos do original ainda são muito bons até os tempos de hoje Hoje a gameplay já tá datada Mas não é aquele datado que fica injogável e tal Eu acho que um remake do Silent Hill 1 Aí sim, porque é um jogo do PlayStation 1 e tal Que os gráficos envelhecendo muito mal hoje em dia Eu acho que caberia muito mais do que do Silent Hill 2 Que na minha opinião ainda é um jogo totalmente jogável aí Que envelheceu muito bem Principalmente no quesito gráfico A galera compara ainda o Silent Hill 2 e o Silent Hill 3 As versões do PC Como tem gráficos aí melhores que muitos jogos saem hoje em dia Na qualidade, não só a qualidade de técnica Mas também no visual Como é um jogo com uma parte artística sensacional Mas sobre esse ponto O Masahiro Ito Que é o designer O designer principal dos jogos da franquia original Do Silent Hill lá Ele tá trabalhando nesse jogo Então talvez tenham visuais aí novos muito bonitos Porque os gráficos estão meio legais aí É óbvio né Tá um jogo bem bonito aí Pro que a gente tá vendo Mas é isso aí Não tem muito mais informação pra gente contar É um remake Vai ser completamente refeito Vamos ver como é que vai ser feito Como é que eles vão tratar a história Só quando o jogo sair pra gente dar opinião Mas agora eu quero saber de vocês Você gostou, você não gostou Deixa aí nos comentários Também não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... In my restless dreams I see that town Silent Hill Então é isso aí Não esquece de deixar aquele joinha Obrigado.